Jornal Cidade Fondo Neste 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 suspeita no bairro, quando a polícia militar, o Avestol, a PM lhe abordou, puxaram a ficha dele, era procurado pela justiça, tem mandado de prisão lá no Fórum de Limeira, e foi recolhido. Roubo de veículo outro, só que esse aconteceu aí, na região central de Rio Claro, e o fato, segundo o registro do boletim de ocorrência, aconteceu ontem, sete horas da noite, na rua 2, entre as avenidas 5 e 7, aí na região central, e foram quatro vítimas, rapaz de 31 anos de idade, outro de 27, uma jovem de 26 anos, e uma mulher de 34 anos, todos estavam dentro de um veículo, Fox Prata, pararam o veículo, na rua 2, com as avenidas 5 e 7, aí dentro, para fazer uma caminhada, quando foram abordados por dois miliantes, que estavam numa bicicleta, uma bicicleta também, de cor predominante, prata, e um deles estava armado com um revólver cromado, rendeu as quatro vítimas, e entrou dentro do carro sozinho, e roubou o veículo, fugindo para a direção desconhecida. E um veículo foi localizado ontem, quase meio-dia, 11h55 da manhã, pela equipe rural da Polícia Militar, na estrada do Alonso, caminho para Curmbataí, na região do distrito de Ajapi, região rural de Rio Claro, a equipe rural da Polícia Militar localizou um veículo falho branco, através de uma informação, uma denúncia, placas de São Paulo sem as chaves. O veículo é um possível dublê, já que, segundo a informação da Polícia Militar, o veículo com a placa original, o veículo original, estaria na garagem, na cidade de São Paulo. O veículo é produto de roubo, e a ocorrência apresentada aqui no plantão. O Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. O Jornal está em tudo. Grupo JC